Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, essa vez que eu tô trazendo um joguinho aqui, pô, um joguinho, é, click, né, click to guys, tem que pagar a taxa de guys, tá numa rede diferente, tá, uma rede bem diferentinha, a rede da base, tá, fez uma corretora com em base, tá, é a rede deles, e, cara, é um jogo desaparecido, ninguém conhece esse jogo, tá, e isso pode ser bom, pode ser ruim, pode ser bom, né, se meus youtubers cederem vídeo, pode ser que eles explodam, mas como ele não tem referral, e eu acredito que não vai ter vídeo no YouTube sobre esse jogo, é, então, talvez ele não exploda, então, não vai valer um bilhão de dinheiro esse jogo, né, você tá ligado, né, quando é jogo história, é lua, né, enfim, como tá na rede da base, né, provavelmente muita gente não tem dinheiro, você tem duas opções, ou você manda pra Binance, né, da Binance você manda direto pra cá, ou você faz uma bridge, tá, no caso aqui, eu tava com dinheiro em, na Polygon, tá, na Polygon, isso, eita, então, eu fiz merda aqui, peraí que eu fiz merda, eu fiz merda, deixa eu conferir aqui se eu fiz certo, LandTorne, ó, eu tava com dinheiro na BNB, né, tá, tá certo, tô com dinheiro aqui em BNB, 4SD, beleza, tô com minha carteira conectada aqui, beleza, então, o que que eu vou fazer aqui, eu tenho que passar pra base, aqui ó, pra base, agora tá em base, base, e as taxas da base, elas são pagas em Ethereum, porque Ethereum é a moeda principal da rede da base, tá, eu tô aqui, talvez seja bom você fazer, participar aqui desse jogo, né, pra quê? Pra você ter uma, é, movimentação na rede base, tá, porque pode ser que, talvez, a rede base lance uma moeda, e se ela não ser uma moeda, provavelmente vai fazer um airdrop, e vai dar algumas moedas pra quem participou assim da rede, né, vamos ver, né, futuro agora, né, enfim, eu tô aqui com, na BSC, né, vou fazer um bridge, né, pra chegar onde eu trocar de rede, né, então, tá na BSC, né, você seleciona a rede aqui, seleciona a moeda que você quer, pode botar na Polygon, por exemplo, Polygon, aqui ó, não é essa Polygon, ZK, tá, é a Polygon normal, aqui vai, esse nome normal aqui, tá, se tiver dinheiro na Polygon, você consegue fazer isso, pedir na Phantom também, pode mandar, qualquer uma dessas outras aqui, você consegue mandar, beleza? Então, vamos lá, eu vou mandar aqui para o PNB, que foi do que eu saquei lá do Astro, né, Astro Play, tô sacando, todo dia que eu consigo sacar, eu saco lá um pouco, um dólar por dia, dois dólares, por aí, é bem pouquinho que eu tô sacando, mas eu tento sacar todo dia o máximo que eu conseguir, vamos lá, ele vai mandar 3,41, né, eu tenho 4 dólares em BNB, mas o máximo, como eu cliquei aqui no máximo, o máximo que ele consegue é isso aqui, ou eu vou deixar isso aqui, tá ligado? Não importa. E ele vai me dar, ele vai me dar, ele vai me dar 3,35 doll em Ethereum, beleza, então vamos lá, review root, ok, bridge, aí vai, provavelmente, ó, confirmação, na da MESC, 0,4, o gás, vamos lá, apagar o gás, ele vai fazer a bridge, esperar, agora, agora é o famoso aguardo, já vou mostrar aqui nesse passo a passo, depois eu vou apresentar mais o game detalhadamente, mas tá meio bagunçado, na verdade, né, tinha que apresentar o game primeiro e depois fazer a entrada, né, mas enfim, hoje a gente tá na loucura, tá na loucura, tá na loucura, 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 vamos lá, vamos lá, fazer uma transferência, provavelmente vai demorar muito, né, PSC, pra Ethereum na rede da base, porra, vou dar até um corte aqui, tá, deixe seu like, comentário, inscreve no canal e ativa o sininho, tá, vou dar um corte rapidão aqui, aí galera, feito, demorou um minuto mesmo, achei que ia demorar bem mais, foi um minutinho, aí, tá feito aqui, vamos ver aqui, na carteira, ainda sobrou 02 do BNB, ó, 56 dólares ainda sobrou aqui, tinha até, até mandado tudo logo, né, sabe por que ele botou o máximo só de 0,16? Eu vou tirar por causa de alguma taxa, né, então, enfim, vamos trocar aqui pra rede da base, aqui ó, 0,21, deixa eu só fazer um teste aqui, se eu botar na Polygon aqui, e excluir essa rede da base, rapidão, vamos fazer um teste, opa, aí eu venho aqui na MetaMask, aqui tem a rede da base, não, não tem a rede da base, não, eu fui fazer um teste, e não tem a rede da base, ah, então tá bom, ótimo, vamos pro joguinho aqui, ai, ai, será que não tá na rede da base, aqui o joguinho, né, aí tem a explicação deles, é, plataforma para base, jogar na blaze, né, jogar na blaze, é foda, jogar na base, 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 fala base logo, é base que se diz, né, eu vou falar base, mais fácil, a plataforma usando a blockchain da base, construída, online de torno, infraestrutura, utilizando S-Torn, tá, construa seu perfil, jogue os jogos, vença, ganha recompensas, e tem acesso a especial evento, eventos especiais, né, tá, tem a explicação, é que tem a explicação como é que funciona a plataforma, um lugar para você jogar tudo, seu, jogos favoritos da base, construir por múltiplo player, e uma vez, e um único login, sistema de login, né, Ectofantish, espere torneios, ecossistema, leverando, competição, construção de sistema, para criar, recompensa, comunidade, marketplace, e a store, porém, marketplace, with focus, novos tipos de itens digitais para mais poder no jogo, né, e torne, né, que é outra moeda, um token de ecossistema usado para, o torne, de ou, e também, core, parte do nosso ecossistema, coração, a parte do core, tipo, o núcleo, né, o núcleo, nosso ecossistema, e pode, metagame, torneip, tornepass, tá bom, então tá dando uma explicaçãozinha como é que funciona, aqui, ah, entendi, então aqui eles querem ter vários, joguinhos, então vai ter o NFT tornes, skill, browser, ah, entendi, então vai ter vários joguinhos, esse aqui é o primeiro, tá, que é o lore aqui, que eu vou apresentar aqui, ah, entendi, então o land torne, é tipo, a desenvolvedora, assim, tipo, toda o ecossistema deles, e o lore que é o joguinho que eles têm agora, enquanto, tá bom, aí tem aqui a about, vamos ver o about vai levar pra onde, about vai pro gitbook, beleza, gitbook que eu vou apresentar pra vocês agora, vamos lá, aqui tá em português, vamos lá aqui, beleza, aqui ó, consegue até traduzir pro português em inglês, espanhol e português, pô, tem tudo, tá beleza, aí aqui explica, land torne, inovação otim, torne nosso estúdio, o criador da nossa propriedade intelectual, que estamos em um mundo compartilhado, próspera, próspera, quando conectado a algo central, o estúdio torne, está tomando a gente desenvolver três títulos dos jogos, baseados, propriedades intelectuais, torne, em resumo, torne o nosso fortnite, land torne a nossa loja de épocas games, literalmente isso, então é, os caras, os caras são espertinhos, tá, aí tem aqui, né, a vista de Lorac, que é o, o foguinho aqui nosso, né, Lorac, aqui toda, civilização, deles, mas eu vou mostrar, um jogo idol experimental, on-chain, construído e usado o padrão, ERC, 6551, testado no limite de contas, token bound, ou, em termos mais simples, testando a viabilidade de gerenciar centenas de NFTs, dentro de um NFT de personagem, com um conjunto, de regras embutido, que aprofunda a jogabilidade, enquanto proporciona uma experiência totalmente on-chain, Lorac é um meta, on-chain é tipo assim, tá dentro da rede, isso aí já tá ligado, ou seja, tá um chain, vai pagar a taxa até fazer bico, Lorac é um meta-jogo para o sistema de torno, libureu o jogo multiplicado de trismos, a ideia é que toda a participação controlará o futuro lançamento da plataforma LandTorne, beleza, o jogo se passa em um cenário clássico, de fantasia medieval, com um grande foco na lore, história, mistologia, deuses da morte governam essas terras, a morte desempenha um papel importante no sistema do jogo, jogadores passam por masmorras, e tentam extrair itens valiosos que carregam shards, que é a mala do jogo, que eu já tenho ela aqui também, agora tá, e míticos que são necessários para desbloquear um Torne Lord, Torne Lord são a parte rara da nossa coleção Settlers, com a ideia de ser a primeira coleção unlimited, unlimited, onde itens limitados coexistem com limitados, com ilimitados, dentro de uma única coleção, não entendi, com itens limitados, existem com ilimitados, no nosso caso os Torne Lord são os itens limitados, onde o primeiro cataclismo, dois tipos de Torne Lord estão disponíveis, com um total de mil, de cada tipo, ah tá, beleza, é uma quantidade limitada, beleza, Nemento Mori, primeiro deus da morte, ok, lore explicado, que é o lore explicado, ah tá, Settlers no jogo, onde você encontra como um Settler, no mundo de lore, cada Settler parte da conexão de um NFT, Torne, ao criar um Settler, então o bonequinho vai ser um Settler, você obtém acesso aos mais boas, onde encontrará diversos tipos de objetos fortes, quando você cria um Settler, também cria uma Satchel, uma bolsa, que não é NFT visível, mas é uma adição ao seu NFT de Settler, permitindo armazenar itens dentro dele, beleza, aí tem aqui a explicação, você apenas não vai facilitar, para sua conta, Token Bound, ok, Dungeons, após o Settler, você pode se aventurar, nas Dungeons, para entrar em um, Dungeons, você precisa de energia, a energia será reabastecida com o tempo, beleza, de quanto tempo, tá falando aqui, Dungeons bem-sucedidos, recompensarão com os Sacks, se não tiver êxito, você pode, não receber nada, ou pode morrer e perder tudo, aí é pai, os Sacks são NFTs, e uma vez obtidos, aparecerão no inventário bolsa, você não pode tirá-los, eles permanecem seu NFT de Settler, sacrificar o seu Settler, permitirá obter parte do valor, Shard, saiba mais sobre Shard aqui, beleza, só terminar aqui, nossa, é grande, agora é grande, Dois ataques, situa a história, aqui ó, o que eu, eu já tinha entendido do jogo, tá, que eu tinha dado uma olhada nele antes, basicamente, funciona assim, você vai ter, vai fazer, vai conseguir os Shards, né, vai conseguir itenzinhos, né, até aqui ó, são itens, possuem um voador em Shards, tudo aqui falando, né, armas, possuem um valor Shard, estatística de ataque, tal, ritual stone, aí, você tem que pegar, uma ritual stone, e você vai sacrificar, o seu Settler, tá, e aí, quando você sacrifica o seu Settler, você viu que ele falou aqui, que fica na bolsa, mas você não pode retirar, quando você sacrifica o seu Settler, você pode retirar, isso aí, é, do valor de Shard, ou seja, você vai imitar o seu bonequinho, vai jogar com ele, vai fazendo, só que, você só consegue sacar, se ele morrer, com a pedra de ritual, tá, se ele morrer para o jogo, você vai perder tudo, não vai ganhar nada, vai ter que aumentar outro bonequinho, até conseguir uma pedra, de ressurreição, de, de, pedra de sacrifício, né, conta lá, conta lá, e, já, diretamente a sua bolsa, beleza, então, o Shard também, é uma forma de, calcular o poderzinho, do seu boneco, tá, vamos lá, a restante, você possui morte permanente, significa que o resultado, da sua exploração da verdade, pode ser a sua morte, nesse caso, você perde todos os seus itens, aí, ó, tá falando aqui, você perde todos os seus itens, todos os seus saques, tudo, normalmente, você precisará criar um novo Settler, então, basicamente, morreu, vai criar um Settler novo, vai ter que imitar de novo, total do Shard necessário, para percorrer a masmorra, aí, aqui é o, Shard, né, o valor, quantidade de recompensas, de ataque e defesa do Settler necessário, para revetar com segurança na Dungeon, os jogadores podem entrar nas Dungeons, se até deram requisito, nesse caso, terão uma alta probabilidade de morte, beleza, pode ver a taxa de drops, para eventos, tá, tá tranquilo, tá, isso aqui, não, isso aqui, eu achei que era um trem maior, que eu tava até, ele até em choque, mas é bem tranquilinho, aí, visão de, de Loura, aqui, né, ele tá explicando aqui, como é que funciona, tá, 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 estamos experimentando com a morte permanente, mecânica e reprodução sistemáticas, existem muitas maneiras de criar mecânica e jogos on-chain, mas nem todas funcionam bem com incentivos financeiros, em Loura, que o jogador pode perder tudo, que constitui praticamente a qualquer momento do jogo, equilibrando risco e recompensa com medidas mais rígidas, é verdade, né, porque tipo assim, você perdeu, mas aí você perdeu, você vai fazer o que? Só perdeu do dia, ah, beleza, então amanhã tenta de novo, não, você perdeu, você farmou a semana toda e perdeu hoje, pô, parabéns, você perdeu, tchau, obrigado, vai tenta de novo, aliado, isso aqui é um bagulho assim, o cara vai forçar o cara a gastar dinheiro, né, apesar que, né, pelo que eu vi, o jogo era gratuito, né, a única coisa que você vai gastar é com o gás, né, é tudo que eu falo assim, você não tem que pagar nada dentro do jogo, aí aqui tem index 2, base bar, aqui eu tô com ele aqui, tô aqui, tá aqui, a distribuição, parte tokenômica, explicação breve, apenas aqueles que encontram o ritual stone e suas aventuras nas dungeons terão capazes de sacrificar seus testes e receber o valor de charge subjacente, a taxa de drop para o ritual stone é bastante baixa, em torno de 2 a 4%, isso resultará em um influxo controlado de charge no mercado aberto, ou seja, poucas pessoas, se tiver 100 pessoas, apenas 2 ou 4 pessoas que vão conseguir retirar essa, não, na verdade, vou fazer melhor, se você fizer 100 expedições, né, 100 dungeons, nessas 100, 2 a 4 dungeons, você vai conseguir, ou seja, a cada 50 dungeons, você consegue uma, ou a cada 25 dungeons, você consegue uma pedra, tá, nesse estilo aí, então, é bastante, né, ahn, dungeons mais profundas, e uma taxa de morrer em torno de 1 a 2%, ou seja, a cada 100 dungeons, você morre uma vez, ou a cada 50 dungeons, você morre uma vez também, perigoso, vamos lá, mais profundo é culpa do jogador com saques maiores de valor, mas por touch míticos, isso cria um incentivo, você poder chegar nas dungeons mais profundas, passando por todas as mais baixas primeiro, para acumular charge power, ou você pode encontrar seu set de crux chard, para passar pelos chard gates, o equilíbrio aqui vem de uma taxa de morte mais alta, para aqueles que estão encantados, já que provavelmente não terão um ataque e defesa necessários, e terão uma probabilidade maior de morte, é verdade, né, então tipo assim, você pode meter dinheiro, upar o chard do seu personagem, para você já ir direto para o finalzão, mas você não vai ter uma taxa de ataque e defesa alta, você tem chance de morrer maior também, opa, forte, portanto esperamos que alguns set de lançar soma um risco, e se encantem, e avance para as minhas ruas mais profundas, fará com que alguns chards do mercado, aberto fluam, e sejam consumidos dentro do jogo, estaremos acompanhando cuidadosamente a dinâmica, pô, é uma dinâmica bem interessante, tá, para falar a verdade para você, dinâmica bem interessante, porque se você quiser caixar, botar muito dinheiro, para já fazer as másmorras mais difícil, tem grande chance de morrer, tá ligado? Aqui é a lore, né, explicaçãozinha do jogo, pô, lembrando, todos os dias que estão na descrição, porque é o melhor canal do Brasil, tá ligado, o melhor canal, o Brasil de NFT, aqui é pele e risco, tá ligado, sem patrocínio, sem nada, então vamos ver aqui quanto está o chart, beleza, tamo junto, vou botar em doll, o s, o sdc, tem um sdt aqui não, tem que ser o sdc então, vamos de o sdc, ele tá em wad aqui, tem um sdc, o pessoal tá sacando bastante, é o seu, é o seu, 1 e 30 bye, fotos install, bye, 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 provavelmente o saco ficou disponível por agora, olha lá, dia 27, no momento que eu tô gravando esse vídeo, olha o saco atrás de saco, antes o povo tava depositando bastante, né, acho que antes o saco não tava disponível, olha, no começo aqui também, 18 de setembro, mas vamos ver aqui, é, price, é, mas os caras tão, tão sacando bem pouquinho, pô, ó, um centavo, 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 é, e já compra também, em baixinha, bem tranquilo, ok, então aqui nós temos, vamos para, para cá, já temos a explicação, então vamos conectar a carteira, eita, metamask, lembrando, cria uma conta só pra esse jogo, tá, tentar, ele já vai meter a rede da base aqui, vamos trocar de rede, agora espere, pronto, conectada, achei que já vai aparecer os valores, tá, ó, esse aqui é zero, shard gate, energia, ele gasta um, e a distribuição, vamos ver a distribuição aqui, deixa eu ver se, dá um zoom out assim, vê se aparece tudo, ah, agora tá aparecendo tudo, dá um, um aqui, aí tá, beleza, ó, hum, 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 a distribuição dele aqui, spoilers 30%, raibos, fica raibos, opa, cliquei, botar errado, shard, get shard, find right to stone, tá, então basicamente, encantar o seu settler com shard, né, aumenta o, a chance de encontrar uma, virtual stone, tá, e de mais fundo nas dungeons sem morrer, beleza, aí aqui tem o, o dono, né, que você precisa pra sobreviver, né, e aqui a quantidade de shard que você precisa ter, pra entrar em cada uma dessas aqui, nossa, 1500 nessa última, 1500 nessa última, tá louco, vamos ver a chance de morrer aqui nessa última, a chance de morrer nessa última, 0.07, aí quanto mais encantado, mais, é, menor a chance, né, 0.3 na última, e, ah, mas aí, pô, aí é foda, que aí a chance de você encontrar ritual stone também é 0.03, é a mesma chance de morrer, aí, fodeu, né, vamos ver se outro aqui, peraí, eu precisava fazer um primeiro, né, esse daqui, ritual stone drop, 0.303, ó, a mesma chance de morrer também, essa aqui, tá ficando toda hora errada, 0.03, então a minha chance de morrer é a mesma chance de encontrar uma ritual stone, aí, aí é foda, se você não encontrar os, ah, tá, se você não, você tem um adicional de 10% de chance de morrer por cada dungeon room, se eu não tivesse esses status aqui, eu teria 10% a mais de chance de morrer, tá bom, legal, vamos lá, vamos mintar um bonequinho aqui, vamos só testar esse jogo, junto, tá, how to bridge, ETH to base, não, já fiz aqui, agora vamos entrar no mundo de loura aqui, primeiro passo, minta, your settler NFT, tá bom, vou mintar, oh no, deu um erro, please try again later, vou mintar de novo então, eita, deu erro de novo, eu também tá uma sete então, então não vai, por que que não tá indo, será que minha metamask tá travada? vamos ver, de repente, rapelaram minha metamask, mano, conectou na rede, NA, NA metamask, deixa eu dar um F5 aqui, tá bom, acho que agora vai, tive que trocar de rede aqui, agora tá parecendo que conectou, beleza, agora vamos lá, wallet, vamos conectar o wallet, agora espere, conectou ao wallet, mint settler, mint, ah, agora foi, aqui não tava, não tava conectando na rede, pô, aí é foda, a taxinha 0.000, ok, vamos lá, vamos mandar, demorar 10 anos, não é, pelo menos não quero pagar nada, pronto, quinto, zone, ok, mint, também tá a bolsinha, 00 também, bala, aí sim, é disso que eu gosto de ver, sete são NFTs usados na, e set é basicamente, a conexão da conta com o seu, setter NFT, permite que o nosso story, todos os seus spoils e shards aqui, ok, então pronto, fiz os dois mint, 000 nos dois mint, ok, bem-vindo a setter, você agora está na Lens of Slotac, depois de tomar o drink na sua taverna, você pode ler o que, por isso, do jogo é shards, settler venture into the legends, find spoils, tá, tá falando que ele vai encontrar, é, spoils, é, armaduras, e, armas, tudo carregado com o valor de shard, tá, shard, e o único caminho para você conseguir, é, tirar as shards, né, do jogo, é com, usando uma ritual stun, tá, então manter a share, é, ponto, ponto, decide, you know, and fight mythical itens, and for the, that find the right, itens, you can become a turn lord, tá, ele está falando que você pode se tornar um turn lord, se encontrar, os itenzinhos, ah, fighters, tá bom, boa sorte, tá, basicamente, foi aquilo que a gente já leu, né, basicamente isso, opa, olha lá, olha lá, olha que bonita um, que isso, ó, sacrifice for mythics, ó, esse ritual permite você destruir seu settler, e sacar mythics NFTs, para a sua carteira, requer um certo nível de shard power, para cada mítico que você tiver, não é necessário uma ritual stun, então tá, aqui você pode sacar os itens míticos, você também pode, você também aprende que alguns settlers controlam, múltiplos settlers, eles compram o controle deles no marketing, então dá para eu ter mais de settlers, tá, outros, tem mencionado que alguns settler, tá, aqui dá a classificação, né, para você encantar ele e ganhar mais poder, e aqui, é quando você tiver a ritual stone, tá, beleza, vou usar esse aqui de manejo de settler, ah, então eu consigo botar vários, aqui eu tenho que inventar mais um, ah, tá, beleza, então eu não preciso fazer várias contas, ok, Spoils, agora você tem o seu próprio settler NFT, agora você pode entrar nas dungeons, e aqui vai algum valor, você pode olhar como isso, tá bom, então vai ser basicamente esse que eu vou mostrar, beleza, então estamos com zero power, né, basicamente, temos só uma dungeonzinha para fazer, vamos clicar nessa aqui, vamos testar já o jogo, como é que ele funciona, a gente está ficando longo, aí eu posso escolher aqui, ó, toda vez que você visitar dungeon, você gasta um pouco da sua energia, você pode escolher, a mesma dungeon múltiplas vezes, seleciona quantas vezes você quer fazer a dungeon, né, e aí, você vai pagar uma taxa, por quê? Se eu fizer 20 vezes essa de um X, eu vou pagar 20 vezes a taxa, só que se eu clicar de 20 vezes aqui, ele vai pagar a taxa uma vez, e já vai fazer as 20 vezes, basicamente isso, a taxa 0.05, que eu vou fazer, taxa de etérea é cara, taxa de etérea é cara, tá ligado? Vamos botar as 20 vezes logo, ok, vamos só ver aqui, até até 0.00, ah, não, aí ficou de boa, de graça, aí é foda, de graça tem gestão na testa, vamos ver se ele vai, né, às vezes aparece a taxa tão baixa ali, ele nem consegue ir, olha aqui na Metamask, participante, até foi, tá lá, e tá aqui, congratulations, you found many items, you might need some rest, então ele tá falando que eu tenho que dar uma descansada, né, pra minha, se sua energia tiver low, ou, né, se não tiver, você já pode ir pra luta, né, aí falou, tá aqui, os itens que eu ganhei, né, um Hornstock, dois, me deu três de ataque, um Old Sprinter, me deu três de defesa, mais cinco de ataque, Blood, Stened, Medallion, nada, Third Slime, Sandbox, mais dois de defesa, olha lá, aí ó, que beleza, pô, meu bonequinho aí, já tá lá, dez de ataque, 14 de defesa, pô, já tô mais poderoso, já tô mais poderoso, aí aqui no caso, eu estou sem energia, infelizmente, aparentemente, então eu posso fazer, vinte por dia, né, pelo que eu entendi, eu fiz as vinte, e a minha energia acabou, eu vou ver aqui se tem, em algum lugar, explicando, quanta energia eu tenho, vou dar um, word, é isso rapaziada, foi atrás das informações, de doze em doze horas, a energia fica full, tá, então de doze em doze horas, você vai ter, vinte de energia aqui, e faz nesse esquema, igual eu falei, tá ligado, eu mando logo vinte de uma vez, e é isso, apesar que, quando você tiver numa, que tem chance de morrer, né, mandar vinte de uma vez, não seja uma boa opção, né, porque vai que, sei lá, você faz uma de cada vez, aí na décima oitava, você consegue uma pedra de, ressurreição, de ritual, né, e na décima, na vigésima, você morre, tá ligado, talvez, seja melhor fazer de um porco, mas enfim, o jogo é esse, tá, já ganhei trinta e nove shards, tá, fazendo essa primeira aqui, trinta e nove shards, só, deve dar nada, vamos ver, trinta e nove shards, vamos lá, vinte e quatro centavos de dólar, num dia dá pra tirar o que, um dólar, mas é claro, você tem que conseguir uma ritual stone, né, pra conseguir tirar de urdu, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu vou upar aqui, né, fazer vinte nessa aqui depois, eu acho que nessa aqui já dá ritual stone, né, essa terceira aqui, aí ó, nessa terceira aqui já tem ritual stone, mas é 0.01, ritual stone bem pouquinho, precisa ter dez mil shards, tá, então basicamente, eu vou tentar, eu vou upar, né, até essa daqui, vou tentar ficar jogando essa daqui, até conseguir um ritual stone, na hora que eu conseguir um ritual stone, eu não vou tirar, né, eu vou vir pra cá, e vou ficar fazendo, deixa eu ver se essa aqui também morre, essa aqui não tem chance de morte, então eu vou ficar fazendo essa segunda, a segunda não tem chance de morte, então eu fico fazendo ela aqui, no infinito, tá ligado, infinito aqui, não tem chance de morrer, fica fazendo, aí quando chegar uma quantidade legal, eu vou falar assim, tá bom, aí eu vou, e mando meu boneco te arrastar pra cima, né, aí eu posso até criar outro bonequinho também, né, eu vou fazer dois bonecos aqui, vou criar outro boneco, e ficar fazendo, inclusive, pô, vamos ver aqui, já vamos mintar outro boneco, fazer a boa, já vamos ter dois, fazer o bagulho louco, já vamos aqui aproveitar, já deixou aquele like, né, eu tenho certeza que você deixou aquele like, eu vou mintar outro boneco então aqui, vamos ver se ele vai conseguir, né, mintar, hum, 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 vamos lá, e pô, dois bonecos mintados já, pô, aqui é a lua, pô, aqui é a lua, é, papo reto, aqui já foi, vamos ver aqui, por favor espere, vamos lá, vamos embora, tem que ter marcha, eu quero participar aqui, pô, deixa, ué, peraí, peraí, ele tá no mesmo, manejo, eu quero entrar no outro, calma aí, select and control, aí, agora foi pro outro, aí, 20 de nerd, é isso, pô, um só boneco é pá demais, só, com dois, pô, já bota 20zão aqui, lá pra cima, jogou tudo, fez a aposta, aí, pô, aquele jeito, zero, zero, meteu marcha, aí, pô, nossa, agora é lua, fazer 10, 10 pontinhas, e é isso, pô, meter 10 settlers, e torcer, aumentar a chance, de conseguir uma pedra, a ressurreição, e é isso, pô, praticamente, tu paga só pra mentar, né, pra mentar, tu paga, porque o resto, ah, mas esse aqui, vem meio, 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 muito, ataque, 13 de defesa, já, já vi que esse daqui, azar, pô, outro teve, outro foi 10, 14, esse aqui, 36, outro também teve mais, ó lá, viu, é assim que a gente vê, quando é que dá azar, quando dá sorte, pô, é assim que a gente descobre, poderia criar mais um, poderia criar mais um, mas chega, o vídeo já tá bem longo, então é isso, tá, espero que tenham gostado, deixe seu like, comentário, compartilhe o vídeo, se vê na próxima, beleza, cara, achei interessante, cara, tô com vontade de criar mais um boneco, vou parar nos dois aqui, deixa eu ver quanto tem aqui na carteira, vou conferir aqui quanto ficou na carteira, dois, 42, pô, tá comendo, hein, olha aqui, pô, tá comendo legal, hein, aí, tava falando que tava 0,0, que não sei o que, tava comendo 26, pô, olha lá, 26, 26, nossa, eu tô sendo comido, nem tava percebendo, pô, aí não, é foda essa taxa, viu, aí é foda, mas enfim, espero que tenham gostado, deixa seu like, comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, cara, tem um jogo novo, um joguinho assim, meio cabroso, igual esse aqui, deixa aí nos comentários, beleza, tamo junto, até a próxima. Ah,